Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje, vamos resolver uma conta de divisão. Temos aqui o número 10 dividido pelo número 50. Para a gente resolver essa conta, a gente primeiro vai montar ela, 10, coloca o símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o 50. Sempre é assim, o primeiro valor que aparece aqui da esquerda para a direita é o número que vai ficar ao lado do símbolo da chave e o segundo valor é o valor que vai ficar dentro do símbolo da chave. O primeiro valor é o valor que você quer dividir e ele não pode ser menor do que o segundo valor. No entanto, aquele é menor do que o segundo valor. O que você pode fazer com relação a isso? Você pode adicionar um zero do lado desse número 10 para transformar ele no número 100, que é maior do que 50. Pô, professor, mas pode fazer isso? Porque aí vai ser 100 dividido por 50 e não 10 dividido por 50. Pode, desde que você compense colocando um zero e uma vírgula aqui no quociente. Se você adicionou esse zero, adiciona esse zero e essa vírgula. Agora, você vai pegar o número 50 que você tem aqui, que é o seu divisor. Vou até colocar o nome dele aqui, né? Nós chamamos ele de divisor. Esse número 10 aqui, nós chamamos ele de dividendo. Você vai pegar o seu divisor e vai multiplicar ele por algum número que dê 100 ou chegue mais próximo possível de 100. Se você pegar a tabuada do 50, pelo menos o inicio dela, 50 vezes 1 vai ser 50. 50 multiplicado por 2 é o dobro de 50, que no caso é 100. Logo, você vai pegar 50, multiplicar por 2, o resultado será 100. E você vai fazer a subtração de 100 menos 100. 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0. Esse valor que sobrou aqui, a gente chamou de resto. O resto não é seu resultado. Seu resultado é 0,2. Logo, 10 dividido por 50 vai ser para a gente igual a 0,2. Esse valor aqui é a resposta da conta de divisão, que nós chamamos de quociente. Então, descobrimos o quociente e terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de divisão. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau!